O item de número 5, é o processo 48.500.5194.2012.77. Estabelecimento das cotas de custeio e de energia elétrica para o programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica para a INFA 2013. Diretor relator, doutor André Pepitone. O processo já consta da pasta, os senhores estão com acesso, e está em atualização. Confesso que o relator mandou agora em cima da hora onde já foi colocado. Então vamos lá. O programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica para a INFA foi instituído pela Lei 10.438 de 2012, com o objetivo de promover investimentos e incentivos à produção de energia que independam a princípio de questões meteorológicas, as quais, como fatores da natureza, são de difíceis previsão e de permitir a valorização das características das potencialidades regionais e locais. O decreto 5.025-2004 incumbe a ANEL de regulamentar os procedimentos para o rateio da energia e dos custos referentes ao PROINFA. O submódulo 5.3 do PRO-RETE, aprovado pela Resolução 515, regulamenta o cálculo das cotas de custeio e das cotas de energia elétrica referente ao PROINFA, em conformidade com o disposto no decreto 5.025. A CCE apresentou, por meio da Carta 3.575 de 2012, informações do mercado de energia relativas aos consumidores livres que são necessárias ao rateio das cotas de custeio e de energia do PROINFA. A Eletrobras, por meio da Carta 8.377, também de novembro de 2012, apresentou o Plano Anual do PROINFA, conhecido como PAP, para o ano de 2013. Pela qual informou o montante de geração de energia elétrica no âmbito do programa, previsto para 11.032.000 MWh, bem como o respectivo valor total do custeio previsto. Estou com um erro aqui de vínculo. Vamos identificar aqui o valor do custeio previsto. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, mediante o Memorando 238... O valor não é esse 2.5 aqui? Oi? O valor que fala que não é esse 2.5? Está aí 2.5? Está 2.589.650. Então é esse, 2.589. 2.589.650. 650.016. Não sei porque na minha tela está aparecendo o erro de vínculo. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, mediante o Memorando 238, informou que procedeu a análise do PAP 2013, com foco no montante contratado para 2013, e nos ajustes referentes ao exercício de 2012, e verificou que esse plano encontra-se compatível com a legislação vigente, recomendando a sua aprovação. A SRE emitiu em 2012, agora em dezembro, em 28 de novembro, a nota técnica 410, de 29 de novembro, onde apresentou o rateio das cotas de custeio de energia elétrica gerada no âmbito do PROINFA para 2013. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. É o relatório. Procuradoria-Geral, aqui não há questões jurídicas significativas, apenas destacar que o PROINFA foi criado pelo artigo 3º da Lei 10.438, e que a competência da ANEL para regular o rateio das cotas, o rateio da energia dos custos do PROINFA, está no artigo 15 do decreto 5.025, e assim como a resolução normativa 127 de 2004, além da alteração recente no submódulo 5.3 do PRORET, aprovado na última reunião, que disciplina agora a matéria, de forma que a questão está em condições de ser apreciada pela diretoria. No PAP de 2013, a Eletrobras informou o número de empreendimentos previstos para operar, que juntos representam um total de 2.874,30 MW de potência instalada, e uma geração prevista de 11.032.511 MWh, tendo a SRG recomendado a utilização integral dessa energia. A Eletrobras informou também os valores das parcelas de ajuste da corrente de variações mensais entre os montantes de energia contratados e os efetivamente gerados pelas usinas do programa, essas apuradas conforme regras e procedimentos da CCE. O PAP apontou a existência de saldo positivo ao final de 2012, devendo esse saldo ser considerado na previsão de custos de 2013, entra batendo. Os valores considerados no rateio da cota do ProInfa estão resumidos na tabela 1, e esses valores, eles totalizam, o número que o Nelson tem, que deu erro de vínculo novo, mas na tabela tem é 2.589.650.000. A tabela 2 apresenta o custo médio da energia ser faturada por fonte e o custo médio da energia ser disponibilizada pelo ProInfa em 2013, incluídos no cálculo da parcela de ajuste, os custos associados do MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, e do saldo positivo da conta. Então nós temos aí a EPC-H com R$199,00 por MWh, a eólica com R$336,00 por MWh, e a biomassa com R$160,00 por MWh. Custo médio da fonte, R$235,76 por MWh. Aí tem a parcela de ajuste, de tal forma que os custos do programa ficam representados em R$234,73 por MWh. Em atendimento ao comando previsto nos submódulos do PRORET, o 5.3, com base nos dados apresentados pelo Eletrobras, e de acordo com o mercado de energia elétrica referente ao período de setembro de 2011 e agosto de 2012, procedeu-se o cálculo das cotas de custeio e de energia elétrica referentes ao ProInfa para o ano de 2013. Destaca-se que no rateio dos custos foi excluído integralmente o mercado associado às unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda, atendendo essa previsão que está disposta na Lei nº 12.212, de 2010, referente à tarifa social de energia elétrica. A identificação do mercado para rateio das cotas foi realizada considerando os dados disponíveis no SAMP para o mercado cativo e os consumidores da subclasse residencial baixa renda. Para a identificação do mercado de consumidores livres e autoprodutores, foram utilizados dados informados pela CCE. Destaca-se ainda que para o rateio das cotas também foram consideradas as cooperativas de eletrificação rural, que foram regularizadas como permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica. O detalhamento do procedimento de definição das cotas é demonstrado na nota técnica 410, de novembro de 2012, da SRE. E a tabela a seguir apresenta o rateio da cota de custeio para os agentes de transmissão, distribuição, e na distribuição a gente está incluindo o mercado cativo mais o livre, e as permissionárias, a qual corresponde a uma variação no custo total de 14,96% em relação ao ano de 2012. Então nós temos aqui a cota de custeio em 2012, e a totalização em 2013 representando um aumento de 14,96%. E os dados estão segregados em distribuição, transmissão, permissionárias e cooperativas. A variação percentual do custo total de 2013 em relação ao de 2012 pode ser atribuída principalmente à geração proveniente de PCH, como ilustra a tabela a seguir. Então nós temos aqui o custo da fonte da PCH em 2013, o custo em 2012, e a variação percentual de custeio. Especificamente para as transmissoras, as cotas de custeio representam valores de referência, sendo a obrigação de recolhimento do Eletrobras, obtida pela aplicação do componente específico da TURT, denominada TURT ProInfa, ao consumo verificado mensalmente dos consumidores livres e autoprodutores, cujas unidades de consumo estejam conectadas às instalações de transmissão componentes da rede básica. Para tanto, a resolução que estabelece as cotas de custeio e de energia elétrica referentes ao ProInfa 2013, deverá fixar também o valor da TURT ProInfa para o período. O valor da TURT ProInfa foi obtido pelo acréscimo ao custo unitário do ProInfa, da alíquota de PIS e COFINS, conforme o regime tributário de R$ 3,65 no cumulativo e R$ 9,25 no não cumulativo. Assim, identificou-se a TURT ProInfa em R$ 6,66 por MWh para transmissoras optantes do regime cumulativo e R$ 7,07 por MWh para aquelas não optantes do regime cumulativo. As cotas de energia do ProInfa para 2013 estão na tabela 5, que, comparada com as cotas totais da energia de 2012, registram um decréscimo de 1,83%. Informa-se que somente para os casos das novas unidades no sistema de distribuição foram cobrados o encargo ProInfa por meio da TURT. Por isso, para essas unidades está sendo considerada energia adicional para o período de pagamento sem a correspondente cota de energia, conforme determina o módulo 5.3 do ProRet, aprovado pela Resolução Normativa nº 515, de 2012. Passa a leitura do dispositivo de voto. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.005194.2012.77, voto por publicar a resolução homologatória que fixa as cotas de custeio e as cotas de energia elétrica referentes ao ProInfa para 2013 e disponibilizar no site da ANEL o Plano Anual do ProInfa, o PAP 2013, documento da Eletrobras, e a nota técnica da SRE, onde tem todo o detalhamento de cálculo, nota técnica nº 410. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A resolução homologatória que fixa a cota de custeio e a cota de energia elétrica referentes ao ProInfa para 2013 e disponibilizar no site da ANEL o Plano Anual e a nota técnica da SRE relativa a esses cálculos.